Olá time, olá time, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clan Channel e hoje pessoal estaremos trazendo uma peça bem legal e uma coleção bem interessante e vale a pena conferir. Então vamos nos divertir assistindo esse vídeo? Vem com a gente e acompanhe o vídeo aí! Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos, se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples, basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha quando ela ficar cinza, você já está no canal e seja bem-vindo ao canal! Olá time Clan Channel, então vamos começar o nosso vídeo? Aqui já estamos diante da peça pessoal do vídeo de hoje, peça bem bacana, bem interessante, tem detalhes aí bem legais que vamos estar conferindo aqui nesse vídeo. Então vamos nos divertir pessoal, curtindo uma bela peça, vou logo aproximando aqui a miniatura, aproximando aqui para termos essa visão geral, cartela miniatura, é sempre bem interessante né pessoal, essa visão aqui da cartela com suas respectivas gravuras e a peça em si. Essa miniatura aqui pessoal, é uma peça aqui da coleção HW Articas, peça da coleção HW Articas, que é uma peça aí de 2020, peça que foi lançada nos lotes aí de 2020, mais precisamente pessoal, é uma peça que foi lançada aí no lote P, né? Então é um lote bem recente, que é um lote P de 2020, aqui a logomarca dessa coleção e essa é a peça 2 de 10 miniaturas dessa coleção. E vocês podem aproveitar para estar conferindo também outros vídeos que tem aqui no canal dessa mesma coleção, coleção Articas. Articas, aqui pessoal, essa coleção Articas, sempre mostra peças que tem alguma referência a artes, então não poderia ser diferente, já estamos observando aqui pessoal, que na carroceria da gravura, no caso aqui a gravura, tem várias colorações né, de várias pinturas aí, que faz referência a uma arte. No caso aqui são tons de roxo né, a peça em si, o metal da peça, no caso na miniatura que é o diecast né, que é a carroceria, é todo um preto né, um preto fosco, é um preto bem interessante, fosco e tem essas colorações aí. E tem uns detalhes aí de customização na peça pessoal, que tem uma suspensão bem elevada na parte dianteira, tem pneus aí de cores diferentes na parte dianteira também, assim como essa grande peça do motor, que sobressai por uma abertura aqui no capô, é uma frente clássica de um veículo de época, um veículo clássico, mas que vamos ver aqui se existe realmente essa peça, é uma peça aí criada pelos próprios designs da Mattel né, os designs aí da Hot Wheels. E aqui pessoal, já vamos de cara, já observando aqui o perfil da peça né, o perfil da miniatura. É uma miniatura pessoal, que observando assim bem de perto, observando em mãos, é uma peça bonita, peça bem interessante né, bem bacana né, parece uma wagon, uma wagon aí bem extensa né, bem estendida aqui essa parte traseira. Dentro da peça pessoal, os componentes internos são cromados, é banco, até tem aqui um, aquela gaiola de proteção pessoal, não sei se vocês conseguem visualizar aí, a gaiola de proteção, as tubulações ali cromadas, é todo o painel aqui cromado, assim como o volante e os bancos também. A parte de trás também tem a parte cromada, e aí dá essa claridade dentro da peça. Essa peça não apresenta vidros nas laterais pessoal, não tem vidros aqui, né, nessa, nesses, as portas laterais, são duas portas aqui, acredito que duas portas de cada lado, mas que não tem vidros, não apresenta vidros aqui. E aqui o detalhe das rodas, são rodas de mesmas dimensões pessoal, mas rodas aí de estilos diferentes, como podemos conferir, as rodas dianteiras são diferentes das traseiras, né, e as dianteiras aí tem coloração diferente. Mas que tem uma suspensão bem elevada aqui na frente, parece muito com aquela suspensão do Big Air, né, uma peça até que eu já fiz vídeo aqui no canal, mas que deve ser de conhecimento de vocês, que é o Big Air Bel Air, né, a peça que sai aquele escapamento aqui pela, pela parte de baixo aqui dessa, desse paralama dianteiro, e tem essa elevação bem grande aqui da parte dianteira da peça. Podemos observar aqui pessoal, que a traseira da miniatura é bem mais rebaixada que a parte dianteira. E os detalhes aí de adesivações, né, que são bem interessantes. Essa peça foi lançada também em outra coloração. Cheguei a ver ali em outra coloração, mas achei bem mais interessante essa coloração preta, né, o preto fosco, achei bem bacana. E aqui o detalhe do motor, né galera, como vimos aqui na gravura, o motor aqui, esse sobressai, tem uma abertura aí no capô, e o motor fica, uma peça bem grande do motor, amostra e todo cromado, que é bem bonito. Vamos para a parte dianteira da peça, que é mais uma daquelas peças pessoal, que a Hot Wheels não coloca adesivações nos faróis, né. Mas que os faróis, podemos observar claramente pessoal, que estão estampados no próprio metal, tá aí eles redondos, são dois faróis de cada lado. A grade dianteira aqui está em uma coloração parecida com metal, no caso aqui é plástico pessoal, é uma cor cinza. Está aí uma certa harmonia entre a carroceria na cor preta e essas peças aí em cor de metal. Vamos para a parte de trás da miniatura. Também aqui na parte de trás não tem detalhes de colorações também das lanternas traseiras. Mas que as lanternas traseiras pessoal, também são redondas, ou são duas de cada lado, e são estampadas no próprio metal. Essa parte de trás aqui, da tampa traseira pessoal, onde tem um vidro aqui, esse vidro, ele não está aqui, né. Então não tem vidro aqui, nem transparente, nem outra coloração, não tem vidro. Como eu falei anteriormente, toda lateral não tem vidro e a parte traseira também não tem. Para-choque aqui, acredito que seja a mesma peça da grade dianteira, esse tom de cinza. Vamos visualizar aqui a parte de baixo da peça. E aqui pessoal, já temos essa noção de que a parte de baixo da peça, ela interage, é uma peça só, que faz parte aí dos detalhes da parte dianteira da miniatura, como da parte traseira aí, os para-choques. E a parte de baixo aqui pessoal, tem estampado aqui o nome da peça, esse é o Cruiser Braiser. E é a logomarca aqui da Hot Wheels, tem a logomarca da Hot Wheels, informações de fabricação. Então, aqui vamos ver com mais detalhe aqui o nome da peça na cartela, Cruiser Braiser. Browser, é um nome bem estranho aí pessoal. Cruiser Braiser, peça aí um Cruiser. E aqui novamente aí, a peça por completo. Vamos visualizar aqui a parte de trás dessa embalagem pessoal, aqui na parte de trás, os detalhes de informações aí, clássicos, as informações aí básicas, não mudou a cartela aí, pelo menos em 2020. As informações, bastante informações de segurança e tal, né pessoal. E aqui vamos para o número geral da peça. Então, essa é a peça número 66, de 250 miniaturas lançadas aí em 2020, exatamente nessa coleção, coleção HW Art Cars. E aqui, uma data da Mattel aí, 2018. Não tem aqui atrás pessoal, a logomarca da Mattel. Então, se subentende, né galera, que a logomarca da Mattel já veio para a parte da frente aqui, ó. Logomarca da Mattel. Algumas cartelas já ocorreram essa mudança, como vocês vêm acompanhando vídeos aqui no canal, já foi falado sobre isso, né, sobre essa mudança aí do local dessa logomarca da Mattel. Vamos visualizar a peça aqui, a parte de cima. A parte de cima, pessoal, tem uma letra em cima do teto. Se vocês souberem o que significam essas letras, porque várias outras peças da Hot Wheels, vez ou outra, vem uma letra na parte de cima aqui. Assim como essa peça aqui, pessoal, aquela picape ali colorida, né, amarelo ali, com os quadrados ali, tem também uma letra em cima. Essa peça aqui também vem com uma letra em cima. Não sei se monta algum nome, né, alguma coisa desse tipo aí. Se vocês souberem, deixem aí nos comentários, né. É bem interessante vocês estarem interagindo com o vídeo, até para termos essa noção de que vocês estão curtindo o vídeo, né, que vocês estão interagindo com o canal. E aqui, pessoal, uma grande abertura, né, como falei anteriormente, também uma grande abertura aqui no capô, né, tendo essa vista de cima, né, essa vista de planta baixa. Vimos, né, claramente, né, uma peça muito grande do motor aqui e também uma parte dentro ali do motor que é todo cromado. E também tem uma abertura aqui atrás, pessoal, uma parte do teto atrás, né, essa parte aqui mais extensa dessa wagon, onde mostra ali uma parte aí de piso, todo cromado, né, de repente fazendo referência aí a um alumínio, né, uma assoalha de alumínio. Então tem uma abertura aqui, tipo um teto solar, né, e aqui a parte de cima dessa peça, né, galera. Vamos para a parte de trás aqui por outro ângulo. Vamos visualizar aqui por outro ângulo. Essa noção aí dos detalhes da parte de trás, apesar de não ter aí colorações nas lanternas traseiras, como falei anteriormente, mas podemos visualizar aí que tem vários detalhes aí em relevo no próprio metal da peça. Toda essa parte preta, pessoal, preta com essa estampa aí colorida, né, essas adesivações, é o metal da Icaste da miniatura, né, o plástico, essa parte de baixo aqui é toda em plástico, né, que aqui é o chassi da peça e aqui novamente a frente da miniatura. Miniatura interessante, pessoal, miniatura bonita que remete aí a um veículo de época, remete a um veículo de época, bem parecido, pessoal, com o Chevy, né, bem parecido com o Chevy, um Chevy tipo Ego, mas que aqui na parte de trás da cartela não tem nenhuma informação de licença oficial de alguma montadora, de algum fabricante dessa peça, né, mas que é um veículo aí que não é tão estranho em relação a modelos de veículos reais, né, um veículo aí que tem detalhes bem parecidos aí com veículos reais, né, mas de referência a veículos de época, né, tipo o Ego mesmo, como eu falei. Bem, pessoal, então vamos visualizar novamente aqui a peça como um todo e a parte de cima aqui, a parte da frente, a parte de trás aí, a parte de baixo da peça. O vídeo de hoje foi esse, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou e ainda não deu o like lá no começo do vídeo, já deixa o seu like aí agora, o seu like é super importante para o canal, você que está assistindo nossos vídeos, vem acompanhando o canal e vem assistindo os vídeos, ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, clica na palavrinha vermelha e inscreve-se, e faça parte do nosso time, faça parte do time CanTeno. Aqui, pessoal, fazemos vídeos todos os dias, muitas vezes, mais de um vídeo por dia estamos postando aí para vocês. E fazemos vídeo aqui em lojas também, pessoal, procura, caçada, de miniaturas, abertura de caixa, né, confere aí nossa última abertura de caixa, que foi bem legal. Temos vídeos aqui também de desenhos, temos vídeos aqui de cultura pop, temos vídeos aqui também no canal de review, unbox, de figuras de ação. Então, confere aí, pessoal, nossos vídeos. Temos as playlists aí, acessa nossas playlists. E, desde já, agradecemos a todos, agradecemos a você que está acompanhando o vídeo até agora. Um tudo de bom para todos, até o nosso próximo vídeo. Tchau! E, desde já, agradecemos a você que está acompanhando o vídeo. E, desde já, agradecemos a você que está acompanhando o vídeo.